A operação aconteceu durante o sábado, na cidade de Ipanema. Durante a operação Bacamarte, os militares avistaram um veículo com um condutor em atitude suspeita. Quando foram verificar, esse veículo estava com suspeita de clonagem. Então, o que eles fizeram? Ligaram para o real proprietário do veículo. O proprietário disse, não, o veículo está aqui na minha garagem. Esse veículo aí não é o veículo original. O que eles fizeram? Prenderam o cara. Foi aí que eles começaram a interrogar esse suspeito e ele disse para a polícia que trocou o veículo clonado na motocicleta que ele tinha com um barbeiro na cidade de Simonésia. A polícia foi até Simonésia e encontrou esse outro suspeito. Na porta desse homem, na porta do estabelecimento, tinha outros três veículos. Todos os três também com suspeitas de serem veículos clonados, viu, Nicoméides? Dentro da casa desse suspeito, a polícia encontrou uma arma, encontrou drogas e encontrou também um caderninho de anotações que, segundo a polícia, pode ser anotações do tráfico de drogas. Então, os dois homens foram detidos, encaminhados para a delegacia, junto com o material apreendido. Nico, eu volto com você. Viu ali, Camila, muita coisa na imagem, né? Muito material arrecadado e agora vão se explicar lá no inquérito, né? É, ué. É, ué. Obrigado, Camila, por sua informação aqui.